Tá na linha aí Papai El, é contigo. Alô? 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 Calma papai, tem que deixar ele chamar pra mim. Papai El estressado. Cuidado com essa corneta ali, que espanta os clientes. Essa corneta ali de fundo. Alô? Sim, boa tarde, quem tá falando? É a Franciele. Franciele, tu é menina? É. Ah tá, não tem um adulto aí? Hã? Alguém grande? Ei. Pode me passar ali? Alô? Alô? Pronto. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o Ruvildo Biazoto. Senhor Ruvildo, que prazer falar com o senhor aqui, Botelho Pinto, Papai El. Isso. Certo. É de onde? É aqui de Porto Alegre, cidade grande tipo de bicho. Tá bom. Nós estamos ligando daqui de uma rádio a Pop Rock. É. O senhor conhece? Não. Não conhece. Bom, não interessa. E é o seguinte, nós estamos ali atrás de informação, porque nós temos um novo departamento aqui, chamado de jornalismo investigativo. É. Nós estamos descobrindo e querendo saber informar nossos ouvintes, o que que houve ali naquela lavoura de trigo? Ali, ali apareceu aquele, aquele círculo foi, nós não temos segunda, segunda passada agora, né? Foi sábado de noite, é isso? Acho que provavelmente foi sábado de noite. Certo. É. Até que hora o guri trabalhou ali? Qual é? Sim, não tem um aí lavourando até as dez da noite, me disserem? Não, 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 não. Nós era pra colher o critical ali, o trigo. Sim. Sábado de tarde, mas resolvemos não colher. Ah. Não, ele foi colhido já na segunda de tarde. A domingo ninguém trabalhou? Não, trabalhamos um pouco aí pras nove, dez, dez horas, mas nós estávamos do outro lado, tem na rua que passa no meio. Ah, tem na rua. O aru. Nós não percebemos. Não perceberam? Quer dizer que só segunda-feira que se deram em conta da bobagem que alguém fez ali. É, daí segunda-feira o meu vizinho aqui, o de baixo, o de boraxeiro, ele me falou, disse, olha lá em cima na trigo de vocês, tem um sinal aí, um tipo círculo lá no... É graúdo? Ah, ele tem dezenove metros. Graúdo? É, ele é em três fases, né? Tem o grande no meio, depois vem o outro com o trigo de pé bonito, sem ser amassado. Já estou ficando com medo aqui. E depois vem o outro, que é tudo deitado de novo, né? É três fiscos. Sim, mas o senhor, o que que antes, eu tenho que lhe perguntar, o que que o senhor acha? Quem é que pode ter feito isso? Ah, eu não sei, não sei. O senhor acredita que foi gente de fora, da terra? Ah, não, daqui, da terra, daqui não. É lá de cima. Lá de cima, o senhor diz, de cima da onde? É lá do céu pra baixo. Ah, do céu pra baixo. É, do outro mundo. Sacramento, mas não teve ali um tal de agrônomo que disse que é tudo bobagem, que é uma brincadeira, fizeram com uma tábua, uma estaca e corda? Não, senhor. Não, tá no jornal, eu li hoje. Quem que fez isso? No jornal aqui de Porto Alegre. Tá escrito do astrônomo, foi ali e disse que isso é tudo brincadeira, que botaram uma tábua, não. Ali um moron no meio, uma corda e uma tábua girando que amassou todo o trigo, só pra se fazer, pra dar risada. Não, senhor, eu primeiro que fui lá olhar, eu fui, eu, lá, não tinha um carreiro que entrasse no meio do trigo, nada, nada. Eu avistei tudo à vera da estrada. Sacra mesmo. Cheguei lá, rodei, achando que tivesse entrado alguém, não tinha nenhum carreiro lá naquele trigo, nada, nada. Pra que será que esses caras de fora, lá de cima do céu, fazem isso? É pra assustar nós? Mas eu não sei, eu duvido pessoa daqui que vai fazer um trigo desse, porque lá não tinha nem um final, mas nem um rastro de mexer a terra. É, eu nem sei o que fazer, eu tenho que rezar, então. É, ele tava chato, tudo virado num lado. E estragou todo mundo, se aproveita mais agora. Não, o trigo ficou chato, parecia que passou um rolo. Tá louco, o que que você perdeu ali, mais ou menos, em dinheiro? Ah, mas isso aí a gente nem, ele era numa forma que é impossível, impossível. Agora, o pessoal tá ainda visitando lá, mas entraram, fizeram carreiro. Sim. Mas hoje, hoje é tarde, o avião que não fotografia. Olha, isso aí vai dar gente, tipo de bicho, hein? O senhor não tem, daqui a pouco, vou botar ali, sei lá, uma venda. Hã? Ganhar um dinheiro ali, vender santinho, alguma coisa. Não, nós não vamos querer ganhar dinheiro em cima disso. Mas é que, olha, o senhor vai vir, hein? Hã? Pode dar uma oportunidade ali, porque vai, os curiosos aqui, até nós aqui ficam enchendo o saco, só porque é perto, os paulistas, aqueles paulistas ganham dinheiro com tudo. Eles querem, porque querem ganhar dinheiro. Mas, nossa, nós não temos interesse, não, de querer ganhar dinheiro em cima disso. Que bom, que bonito. Vamos rezar pelo senhor aí, então. Não pode. Felicidade, viu? Obrigado por ter nós aqui. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.